...afirma que ao receber o texto que será ainda distribuído, terá tempo de analisar e votar hoje. Como voto, PSB? Eu preferiria lhe responder, para ser mais honesto, lendo o texto. Porque se mudou muito ou pouco, eu só posso ver lendo o texto, senão vou estar dando razões ao Bismarck. Então eu acho que nós precisamos ter calma também, as galerias têm interesse, mas nós temos aqui muita responsabilidade, com todos esses mil artigos. E eu acho que para o Bismarck não ter razão, é melhor eu lhe responder depois de ler o texto. Senhor presidente.